É, tem umas perguntas aí que você me deixa de saia justa, né mano? Fala galera, eu sou o Gustavo Tsuboi do Tênis de Mesa, tenho 34 anos e represento aqui a seleção brasileira já há um bom tempo. Preto, Henrique e Juliano, comida japonesa, fácil. E eu tô respondendo pra você, não tô olhando lá. Quer começar de novo ou não? Não. Quando eu ganhei meu primeiro troféu. Pelo Tênis de Mesa eu conheci minha esposa, que hoje é minha melhor amiga. Comecei por causa do meu irmão, o Henrique, que ele já brincava de ping-pong. E por influência dele eu comecei a jogar e gostei, me apaixonei pela modalidade Ayrton Senna. E hoje eu não tenho. Tênis de Mesa é minha vida, é o primeiro e único. Marisa Monte. Marisa Monte. Game of Thrones. Ilhas Maldivas. Sonho é ter uma família saudável e feliz. Velozes e Furiosos. Vivo Pai Rico, Pai Pobre. Perfect, do Ed Sheeran. O mercado que eu tenho é que você acredite nos seus sonhos. Que você busque tudo aquilo que você almeja. Não deixe ninguém fazer com que você não acredite naquilo que você quer. E eu acho que com trabalho duro, disciplina, a gente consegue. A gente sempre alcança. E hoje eu posso falar que eu tenho orgulho de tudo que eu fiz. Na minha carreira, no Tênis de Mesa, as coisas que eu contestei pelo Brasil. E eu acredito que vocês que estão me assistindo também podem contribuir de alguma forma para a nossa modalidade que tem muito a crescer. Então é isso galera. Obrigado a todos que sempre torceram pelo Brasil e que torceram por mim. Para rendimento, é Tênis de Mesa. Mas pode me chamar de... Ping Pong. Ping Pong. Ping Pong. Ping Pong. Ping Pong. Ping Pong. Prazer. Pera um minuto. Deixa eu só ver. Tá bom. Alô? Não é nada. Acho que é esses telemáticos, essas coisas.